Oi, queris! Nosso perfume de hoje é Daisy Eau de Toilette de Marc Jacobs. Eu ganhei esse perfume da Sephora e há muito tempo eu não tinha este Daisy. Eu tenho outros Daisy, mas este tradicional tinha acabado e eu não tinha reposto ainda. Toda vez que eu vou repor, eu penso, ah, eu preciso comprar, eu preciso comprar, e acabo comprando um perfume que eu não tenho ainda. Mas, olha, depois que eu recebi este da Sephora, eu lembrei o quanto eu amo Daisy e eu não posso ficar sem. Este é um perfume floral amadeirado, floral de flores brancas, sim, mas tem também violeta. Uma construção do Alberto Morilas, que eu acho que foi inédita, maravilhosa e inspirou outros. Daisy foi lançado em 2007. Em 2008, ele ganhou dois prêmios, que são o Fifty Award. É uma espécie de Oscar da perfumaria. Ocorre em vários países e o de Nova York, o americano, portanto, é o mais tradicional e o mais elegante, o mais disputado para se ganhar. E ele ganhou em duas categorias, melhor perfume e criação feminina do ano de 2007, e também o perfume mais luxuoso em embalagem, e tem uma embalagem muito linda. Desde, quer dizer, margaridas, e é a ilustração que ele tem aqui. Mas não tem margaridas na fragrância. O que tem é uma abertura de violetas. Isso sim, violetas logo de cara, toranja, orange sanguine, que é aquela laranja que é muito vermelha por dentro, e morango. É interessante porque morango, na verdade, são frutas silvestres. E as frutas silvestres não são necessariamente morango. Podem ser mais a amora, a framboesa, são mais consideradas silvestres, porque são menos populares. Mas eu não sinto aqui as frutas vermelhas. Eu sinto um lado um pouco mais verde, e algumas pessoas sentem um cheiro de banana nessa fragrância. Eu confesso para vocês que tem tanto. Não sinto, já senti uma vez ou outra, mas hoje, por exemplo, não senti nada. Aqui vocês vão encontrar uma floralidade de corpo que leva também violeta, só que aqui as pétalas da violeta, ionona, e jasmim. Então você tem uma saída de violeta, um corpo de violeta, só que folhas e flores, e jasmim. O fundo dessa fragrância, gente, é simplesmente uma delícia. Ele tem sândalo, que é a madeira mais aveludada da perfumaria, e alguns perfumistas classificam como uma das mais femininas também da perfumaria, mas leva madeiras cachimir, tem aqui toques de baunilha e muito musk. Vocês vão notar que a grande maioria das fragrâncias da Feminiche, não só do Alberto Morilas, mas da Feminiche, levam muito musk, e muitos tipos diferentes de musk. Porque a Feminiche, olha, a gente sabe fazer musk como ninguém, sabe? Os musks da Feminiche são altamente confortáveis, e aqui não está diferente. Então me digam, qual sua experiência com Deise? É como a minha? Também foi usuária? Eu estava dizendo a vocês que Deise inspirou outros perfumes, né? Eu já usei e amo Chanson Tantre, da Chanel. Adoro. É um perfume que tem floralidade diferente, tem frutas diferentes, é com marmelo. Mas eu vejo uma semelhança muito grande e uma diferença também. Então, por isso, ter os dois não é redundância. Mas é interessante você ver como um pode ter inspirado o outro de formas tão diferentes. Agora que eu tenho de novo meu Deise, eu vou fazê-lo render, viu, gente? Porque dá pra perceber que não dá pra ficar sem Deise quando você ama fragrâncias cor-de-rosa. Este é o típico floral cor-de-rosa, aquele floral na medida certa, com frutinha pra dar brilho, madeiras, cachimiri, conforto de fundo. Ai, que delícia, que coisa gostosa você ter de novo um Deise pra chamar de seu. Muito feliz com o meu presente da Sephora. E eu espero que, se você tiver, venha comentar aqui. Quero saber tudo o que você acha de Deise. Um beijo, queres, e até o nosso próximo encontro.